Se você já fez alguma compra pela internet, possivelmente acompanhou pelo site da distribuidora ou do próprio local da compra o andamento da sua mercadoria, não é mesmo? Esse é o procedimento comum de ser realizado, que serve para ter uma noção mais exata do tempo que levará para ele chegar até o seu endereço de entrega. Com a carteira de um motorista, não vai ser diferente. Sempre que você for renovar a habilitação, solicitar uma nova via, ou então a sua CNH definitiva, aquela que você recebe depois de cumprir um ano da provisória, ela vai levar um tempo para chegar até você. Geralmente, o prazo de entrega estipulado pelo DETRAN é de 7 dias úteis, mas ele pode variar conforme cada estado. Por isso, caso ela não chegue nesse meio tempo, com o rastreamento, o condutor pode conferir o que pode ter causado esse possível atraso. E os motivos nessas situações podem variar, desde erro no endereço mencionado, atraso no deslocamento das cargas e até mesmo o extravio do documento por parte da empresa responsável pela entrega. O rastreamento da CNH é um procedimento simples e realizado pela internet. O DETRAN, de cada estado, disponibiliza meios que o condutor realize esse rastreamento. Embora essas etapas possam ser diferentes, variando de cada estado, existem semelhanças que podem ser tomadas como base nessas situações. Em primeiro lugar, você precisará acessar o site do DETRAN do estado em que a sua CNH foi emitida. Seguindo no exemplo do DETRAN de São Paulo aqui, é necessário que os condutores se direcionem até a aba CNH habilitação. Feito isso, na opção Verifique se a CNH já foi encaminhada, o condutor paulista poderá acompanhar o andamento da emissão da sua CNH. Para isso, será necessário preencher alguns dados do motorista, como o CPF, o número de registro da CNH, a data de nascimento e o CEP do endereço. Conforme o DETRAN de São Paulo, após três dias da emissão do documento, o motorista já pode acompanhar a entrega via Correios através do código de rastreio. Para citar outro exemplo, o DETRAN de Minas Gerais também conta com a opção de acompanhar a entrega da habilitação de uma maneira que é bastante simples. O passo a passo é acessar o site e ir à opção Habilitação, depois a opção Emissão de Documentos de Habilitação, e aí por fim, a opção de acompanhar a entrega da CNH. Finalmente, será preciso preencher os dados com CPF e data de nascimento. Eu citei esses dois exemplos, de São Paulo e Minas, para que você possa ver como é possível rastrear a CNH, e é um processo bastante simples, que pode ser realizado pelo próprio site do DETRAN. Portanto, confira como ele ocorre no DETRAN do seu estado. Caso você fique com dúvidas, deixe aqui nos comentários, que eu e a minha equipe ficaremos muito felizes se pudermos ajudar você a tirar todas as suas dúvidas e a rastrear a sua CNH. E se você não receber a sua CNH? Se você demorar mais do que 15 dias úteis para receber a sua habilitação, será preciso investigar o que pode ter gerado esse atraso. Em primeiro lugar, é importante que você confira se o seu endereço está atualizado junto ao DETRAN, junto ao órgão de trânsito do seu estado. Se estiver tudo ok, faça o rastreamento do seu documento. Há ainda possibilidade de os Correios terem ido até a sua casa e não terem encontrado ninguém para realizar a entrega. Nesses casos, depois de três tentativas frustradas de entrega, o documento permanecerá em uma agência dos Correios mais próxima do seu endereço cadastrado durante 20 dias, e lá ele poderá ser retirado pessoalmente. Após esse período, caso os Correios informem que o documento foi devolvido ao remetente, o DETRAN do seu estado, no caso, você deverá retirá-lo pessoalmente em uma das unidades de atendimento. Agora, caso os Correios confirmem que a sua CNH foi extraviada, não terá outro jeito. Será preciso solicitar uma segunda via junto ao DETRAN. Bem, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. E claro, não deixe de compartilhar aqui, caso tenha ficado com alguma dúvida sobre como funciona o rastreamento da sua CNH pelo site do DETRAN do seu estado. E claro, não deixe de se inscrever e assinar as notificações aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e nenhuma novidade. Faço sempre esse convite para que você faça parte desse grupo de motoristas bem informados sobre as leis de trânsito. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí